AHHHH!! Ai! E foi agora enquanto nunca mais? É uma p Andersa, suaikalizada a p Andersa! Hanan...yi, ai Ei! Ai, que boa organisations de e cases de eisa? Eização da tarra a gulbo! Epresa em folhe shit! Epresa na caqui hoz! E se você sentimentos desse gibi o jealousy. É vermelho! Hey, isso é Passaporto! Quando pode dar algo ligado? Que quer senhor? Não, pois toda anúncia são propostos que se conhecem mas! Pungen não, eu estou a valer essa, é странa nunca Darwin! Aí que hoje em casa faz. Aqui eu não tinha pessoas que vivem no mundo, E, eu já! a gente com isso o que a gente Mas nós sonhamos realmente com o que eles estão... Então ele só vai sair do que esse momento. Devido que ela quer dormir. Eu não vou sair do que você não quiser. Eu não vou sair do que você não quiser. Mas eu não vou sair do que eu falei. Mas eu não vou sair do que vocês estão dizendo. Ah, eu sou um homem que tem um bom negócio, eu não sei que eu sou um homo. Eu vou fazer uma casa aqui, Agora não tem como o tempo e o tempo está no CELC O tempo está em casa Não tem como o MTN Isso vai ser no CELC Coito que esse é o MTN para fazer o que ele– não está em casa não está no CELC Não sei isso! Má até Vem, não quero dizer o meu nome da fã pô Ele não era condenado Sim, sim. Então, o que eu quero dizer? Não, mas... O que eu não posso falar? O que chante dizem que são os amigos? Se ligar eles vão ouvir e dar a tua voz de reatória? E é que o que eu tenho com a sua voz? Eu vão ouvir tudo para mim, mas como eles estão nos carros? O que eu tenho? Eu tenho que ir ao jobbar eu não sei não... Eu tenho que ir para mim a sua voz de reatória. O que é isso? Para não? Você não vai sair daqui. Olha aí Olha aí Olha aí Hoje eu estou fazendo esse tipo de tipo. De vez em quando? Ei, você não faz nada. Mas, não sei. Eu não sei de você. Eu não sei de você. Ei... Quem é o meu cara? Quem é o cara? Porém, você não está em um cara. Você não está em um cara. eu não vou te ver com oüpho eu não vou te ver com o rap eu não vou te ver com o rap ahhh o irmão ee você está aqui a mulher nós estávamos olha atingir olha você olha for it olha 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 Mas eu devia ficar com a nossa família. Antes eu faço isso... A minha irmã vai ficar com uma espada... Tá uma irmã vai ficar com o nosso irmão. Quem você está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? É tudo que ele foi a nossa família. Viva! 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 Eu estou com certeza. Porque ele não vai ficar com uma pinha... O que ela não vai ficar com uma pinha? Olha isso... Amém! Dizem que não fazemos! Minha sista não está entende. Mas você não está entende. Outras uma sista... Ayo, aguero! Agora eu acal! Agora eu acal! Agora eu acal! Boa noite.